Hoje foi uma experiência super bacana, porque eu já conheci a doutora Regina de longa data e vi o anúncio aí do workshop com o JP e muito me interessa essa alimentação low carb e apesar de eu já conhecer, eu acho que é sempre bom a gente aprender um pouco mais e um conhecimento mais aprofundado, que é o que ela traz sempre, acho que é bem importante a gente ter esse conhecimento, porque a informação só ajuda a gente na hora da gente saber se alimentar, que é o que importa, a gente saber o que a gente está levando para a saúde da gente. O JP é uma graça que traz um prato delicioso, a gente teve uma experiência de um dia muito legal, com muita informação e com uma comida deliciosa, a gente teve pratos com comidas absolutamente simples do dia a dia, que a gente compra no mercado, na feira, nada misterioso, que a gente facilmente consegue encontrar e com um preparo um pouco mais elaborado, a gente prepara uma comida muito saborosa e diferente e se alimenta de uma forma muito saudável. Foi um dia muito legal e muito bom para a gente se alimentar bem. E aí E aí E aí